Criar um filho com deficiência, claro, tem suas dificuldades. E dependendo de muitos fatores, como a falta de uma rede de apoio e as condições sociais, a situação fica ainda mais complexa. O termo correto para mães que têm filhos com deficiência é mães atípicas. Portanto, este é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para conversar com a gente, eu recebo a psicóloga Andressa Leveque e também a fundadora do grupo Te Amigos, Camila Calaúz. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Para a gente começar, de onde surgiu esse termo? Por que mães atípicas? Vamos lá. Porque a gente busca o comum, o típico. Então, toda mãe é uma mãe típica, é uma mãe comum. E aí a gente vai do português atípico, que não é típico, e aí mães atípicas. Bacana. E quer complementar alguma coisa? Não, não sei. Eu falei na introdução sobre rede de apoio. Isso é muito importante. Porque quando tem o diagnóstico, não tem como. Tem esse luto inicial. A Camila, você é mãe de uma criança autista. Queria que você contasse um pouquinho como foi também a sua experiência de quando você recebeu o seu diagnóstico. Eu acho que a gente até estava conversando aqui nos bastidores. Eu acho que se tornar mãe já merece uma rede de apoio. Já é um grande desafio. Hoje, com o que a gente tem de mídia digital, até com uma conversa mais aberta com as nossas mães dessa geração, a gente tem mais informação do que é se tornar mãe, de todo o processo de gestação, de parto. Mas mesmo assim, ainda vem uma enxurrada de dúvidas, de desafios que cada mãe vai passar de forma diferente. Então, se tornar mãe já é um grande desafio. E eu acho que na hora que a gente recebe a notícia de que aquela criança, ela saiu do padrão mais comum, isso te coloca meio que num abismo. Porque assim, se você já tinha pouca experiência e pouca informação, ou talvez muitas informações desencontradas a respeito do que é ser mãe, ser mãe de uma criança autista, aí você fala assim, meu Deus, agora tudo que eu sabia, eu acho que eu não sei mais o que eu vou fazer, como isso funciona. E já é um momento naturalmente, emocionalmente, muito grande, explosivo, hormonal. E aí mais essa notícia, é muito comum ter muitos casos, né, de depressão, esse luto mesmo, que eu acho que faz parte. Só que muitas vezes, esse luto, ele não vem logo no nascimento da criança. Hoje, o autismo, ele pode ser diagnosticado precocemente, por volta de oito meses, já existem alguns testes, mas por volta, normalmente, na grande maioria de um ano, um ano e oito meses, que é o mais comum de se fazer o diagnóstico. Porque precisa do neurodesenvolvimento, precisa, o bebezinho precisa começar a apresentar alguns comportamentos para poder fazer a análise correta. No meu caso, por exemplo, o meu filho, eu tive uma gestação super normal, um parto normal, de sonho mesmo, amamentei até os seis meses, ele foi para a escolinha super cedo para eu poder voltar ao trabalho, mas ele era uma criança sempre muito feliz, muito boazinha, muito querida na escola, sempre interagiu muito bem com os amiguinhos da escola, com os professores, sempre comeu muito bem, quando começou a alimentação, comia de tudo, então eu não tinha nenhuma característica que me chamasse a atenção. Eu fui perceber, a gente foi notar alguma característica quando ele tinha quase dois anos de idade. Nessa época, ele já tinha um irmão de um aninho, e aí a fala já me chamava a atenção, porque ele era um menino de dois anos, que falava três palavras, e o irmão de um ano, um ano e dois meses, já falava mais do que ele. Falei assim, poxa vida, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma escola, a mesma rotina, como um fala tão pouco e o outro fala tanto. E aí a gente foi em busca desse, eu acho que dessa jornada que toda a família atípica vai passar, de buscar um bom profissional que te escute, que te acolha, que te entenda, e que realmente vá ter capacitação para fazer essa avaliação. E infelizmente ainda, aqui em São José, e acredito que no país como um todo, a gente ainda tem um gap gigantesco de bons profissionais. Então no primeiro momento lá, meu filho hoje tem 11 anos, então há nove anos, quando a gente foi atrás de uma fono, eu passei por três fonos até ter uma fono que me escutasse. A primeira fono, ah não, tudo bem, dois anos, ainda não fala, é o tempo dele. A segunda fono, mesma coisa. Falei, gente, não, não é possível, eu não vou ficar satisfeita com essa resposta. E aí aos pouquinhos, ele apresentava algumas outras características que não eram tão importantes assim para a gente enquanto família, mas que já chamava atenção. Ele sempre gostou de só dois brinquedinhos, mas eu sempre fazia o paralelo com o irmão, eu tinha um irmão para fazer um paralelo. Então o irmão também, o irmão só gostava de bola. Ele gosta de dois brinquedos, o irmão só gosta de bola. Mas ele era aquela criança que ele começava a brincar com o brinquedinho, você chamava ele, você dizia, Henrique, Henrique. E aí a gente brincava, falou, meu, tá surdo? Como assim? Não escuta? E aí tinha que ir lá dar uma chacoalhada e ele olhava para a gente. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava super distante dele, falava alguma coisa que ele gostasse muito. Então, mamadeira, né? Na época. Não, tipo, mamadeira do Henrique já está pronta? Super em silêncio e ele lá do outro lado, numa outra sala, ele já levantava e vinha. Falei, gente, quando eu grito o nome dele, ele não olha. Eu falei uma coisa que é do interesse dele e ele já veio correndo. Então, calma aí, não é nada. Então, assim, acho que não é alguma questão auditiva, mas sei lá, né? Tá viajando, tá sonhando com alguma coisa. Mas eram pequenas características que não chamavam tanta atenção para a gente. E só na terceira profissional, na terceira fono, que aí a gente começou uma avaliação e ela falou assim, olha, realmente eu preciso de alguns dias a mais porque não é só a fala que está me chamando a atenção. E foi a primeira pessoa que eu falei, opa, então, essas outras coisinhas que para a gente não são tão importantes, talvez seja. E aí a gente foi, passou com ela, ela falou assim, olha, ele tem algumas outras características que eu preciso de uma avaliação de uma TO, eu preciso de uma avaliação de uma psicóloga, preciso que você leve no neuro, preciso que leve no psiquiatra. E a gente começou essa saga, né? De buscar profissionais que tivessem conhecimento. Aqui, a psicóloga na época era em Taubaté e a gente ficou nessa saga aí de avaliação durante dois, três meses. naquela época que eu até comentei, nenhum profissional falou, ó, é autista. Todos falaram assim, tem muitas características, ele pode ser, mas eu não vou fechar o diagnóstico ainda, vamos tentar uma intervenção para ver se ele responde. Coração de mãe já dizia, é, era isso que eu queria escutar, intervenção é o que tem que fazer mesmo, vamos começar e fomos. E começamos essa jornada aí de duas, três terapias por dia, de ficar levando de um lugar para outro, porque na época, né, hoje em dia é um pouquinho diferente, em São José já existem algumas clínicas multidisciplinares hoje, mas na época não existia, não tinha nenhuma clínica multidisciplinar, então eu tinha que ficar levando na Teó num lugar, a Fono em outro lugar, psicomotricista em outro lugar, psicólogo em outro lugar, e aí vai aumentando esse luto, esse desgaste, né, vai afetando essa saúde mental familiar, querendo ou não, eu acho que na grande maioria da estrutura familiar, isso fica muito a cargo da mãe, porque o pai também, né, tá naquela responsabilidade de ser o provedor da família, então assim, poxa vida, em casa passamos por isso, né, eu e meu marido não somos médicos, e na hora que isso aconteceu, a gente tem que falar, alguém vai ter que largar alguma coisa, não dá pra gente continuar um esquema de trabalho que a gente tinha planejado, que a gente tinha sonhado, né, alguém vai ter que abrir mão, óbvio, né, pra gente, pelo menos, foi óbvio que a escolha foi minha, né, meu marido continua, continua trabalhando, sendo o maior provedor da casa, e eu abri mão de consultório, de vários, vários empregos, pra focar nele, eu sei que tem famílias que funcionam de forma diferente, mas, existe esse, esse momento, né, que é um segundo desgaste, né, porque o primeiro desgaste é entender que você tem um filho atípico, é ter essa aceitação, é, e aí, de repente, você, poxa vida, tudo que eu planejei, e aí, agora, tô tendo que abrir mão, né, tipo, vai ter que mudar, então, são vários momentos, são vários desafios que vão aparecendo a cada dia. A gente falou da rede de apoio, que é primordial, a Camila Bom, bem pontuou, né, todas as mães, né, quando você tem um filho, você necessita disso, em relação ao luto, é importante, né, Andressa, você como psicóloga, que ele seja vivido, seja no momento em que é fechado um diagnóstico, seja mais pra frente, que cada um tem seu tempo de lidar com as coisas, mas é importante deixar, sentir, né, não tentar tapar o sol com a peneira, não viver isso, porque é pior lá na frente. Exatamente, na psicologia a gente sempre diz, né, ali a maternidade, ela tem o luto do filho idealizado pro filho real, né, porque a gente idealiza, às vezes, um parto, ah, eu queria que fosse normal, enfim, né, nunca é do jeito que a gente sonhou, planejou, né, às vezes é melhor, mas não exatamente daquele jeito, então, a gente precisa ter esse luto já, na maternidade, já é normal, né, e essa rede de apoio, ela é muito necessária, por isso a gente precisa, pra que a gente previna as doenças mentais dessa mãe, porque é isso, se a mãe adoece, adoece a família, essa mãe não tem condições de dar o suporte e de ser suficientemente boa pra aquela família, né, e aí é isso, a mãe não tá bem, o filho não tá bem, né, porque um não cuida do outro, e aí o marido também não tá bem, enfim, a família adoeceu, então, por isso que a gente tem chamado a atenção pra esse lado, e se a gente tá vivendo um luto, seja em que momento da vida for, a gente sempre vai dizer, não vamos tentar mascarar isso, nem fazer fingir que isso não existe, tentar ficar bem do dia pra noite, isso não é certo, né, a gente deve chorar sim, a gente deve colocar a nossa vulnerabilidade, expor as nossas fragilidades, pra que a gente possa se fortalecer diante daquilo, porque se você não cuida do luto hoje, ele vira um sintoma mais pra frente, em algum lugar isso vai aparecer, e não é o que a gente quer, né, então sim, a gente precisa entender o que que é a idealização, o que que é a realidade, e a partir desse momento você poder elaborar isso pra você conviver e ter força pra lutar com tudo isso, né, porque do luto vira luta, que ela falou, né, a jornada que você vai começar, e a Camila tava falando, né, o exemplo da família dela, que é um exemplo de uma família que teve condições, né, ainda bem, de procurar tudo isso, né, e a gente tem famílias que não tem, muitas vezes esse diagnóstico, ele é mais tardio, ele demora mais, então a realidade do nosso país é de diagnósticos ali por volta dos 4 anos, né, quando, ou às vezes até quando a criança vai pra escola, 6, 7 anos, que é quando alguém vai olhar e vai dizer, nossa, tem alguma coisa diferente, né, então não é, isso, exatamente, e quanto antes a gente tiver a intervenção, melhor, como ela falou, a gente não fecha mesmo o diagnóstico dessa criança, mas a gente precisa que ser, que hajam intervenções, quanto antes melhor, então é importante que a gente tem esse diagnóstico mais cedo, pra que a gente possa procurar isso, nem sempre o que acontece, e outro caso que você estava falando, uma mãe atípica também, que às vezes não, não é como o caso dela, que veio a saber durante o desenvolvimento, mas é a mãe de uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que descobre às vezes, durante a gestação, e às vezes, só quando a criança nasce, né, então esse susto, assim, eu tive uma paciente que passou por isso, ela estava, né, gestante, tudo bem, a gestação foi tranquila, e na hora do nascimento foi esse, né, esse baque de saber assim, nossa, agora, o que eu vou fazer agora, como é que vai ser essa criança, e aí começar a jornada, de buscar todo o apoio, né, e hoje ela não mora mais aqui no Brasil, mas ela está, né, o menininho já tem dois anos e tal, mas é isso, né, o pai, nesse caso, abdicou, e hoje ele trabalha em função da criança, quando a criança não precisa, ele consegue trabalhar, mas vira levando em terapias e tudo. Tem que adaptar, né, a gente tem que adaptar, É interessante a Andressa ter reforçado, né, quando a gente fala em mães atípicas, a gente está aqui com a Camila, mas não é só mães de crianças autistas, isso engloba também síndrome de Down, enfim, por aí vai. E Camila, quando você descobriu, você se questionou várias vezes, por que eu, e tanto é que você, né, hoje tem um grupo de apoio para pais, que também tem filhos autistas, você foi buscar desse luto, você foi buscar informação e fazer alguma coisa, não só por você, pela sua família, mas para outras também, né? Eu acho que ali no começo, no meu momento de luto, eu meio que, eu acho que todo mundo se questiona, né, e a experiência é muito individual, né, eu posso colocar aqui, quem me conhece sabe, foi um momento meu de reencontro com a minha fé, né, eu eu não não levanto a bandeira da romantização que a gente estava falando, de que, ah, eu sou uma escolhida, eu sou uma mãe especial, não, eu acho que eu sou uma mãe que de alguma forma, ou eu vou me capacitar, ou, mas de alguma forma, é, se, se esse ser foi dado para a minha família, porque a gente de alguma forma vai conseguir levar ele para o melhor dele, e, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com, com o meu cunhado, e na época com, com o pastor que me ajudou a ter esse entendimento, de que o transtorno do meu filho é uma questão dele com Deus, a minha vida com Deus, o plano é outro, assim, não é porque eu tenho ele, não, assim, posso aprender muito com ele, então eu tive que aprender, e é o que eu falo para a maioria das mães, né, eu falo, a gente muda o foco, né, muda o plano, então eu tive que entender que, que ser feliz não é poder viajar dez vezes no ano, mas ser feliz de repente é ver meu filho conseguir sair da fralda, eu fiquei feliz de entender que a maior alegria de um dia da minha vida não é de repente ver um monte de zero na conta bancária, mas é meu filho olhar para mim e falar, te amo mamãe, então é a gente fazer essa troca, de repente começar a valorizar coisas que estavam perdidas para muitas famílias, e, e eu não estou querendo romantizar, mas eu estou querendo, assim, a gente tem que colocar tudo em perspectiva, né, então assim, quem de repente, eu tenho uma situação hoje na minha vida que eu tenho uma criança com necessidade especial e devido a muito estudo, muito trabalho que eu tive oportunidade, eu consigo proporcionar para ele muitas coisas boas, mas eu tenho muitas outras mães que eu conheço, muitas outras famílias que eu conheço que proporcionam dez vezes mais do que eu consigo, e eu tenho famílias que não proporcionam nem um por cento do que eu proporciono, o que que é melhor, o que que é pior, não dá para fazer essa comparação, eu acho que toda a família típica pode ser um pouco utópico, mas eu acho que a gente tem que se apegar a o que é o melhor que você consegue fazer hoje, na sua realidade, exatamente, e aí nasceu o Ter Amigos, sem querer, pelo convívio com várias mães, eu fui automaticamente meio que me tornando uma referência, ok, qual é a psicóloga que você leva? Qual que é o seu neuro? Ah, qual que é a sua escola? E aí, junto, e vai adicionando ali no WhatsApp essa forma de rede de apoio, de informação, onde está com promoção de fralda, como é que você fez para desfraudar, o que que você usa de papinha, e tudo isso, e eu fui ali meio que naturalmente sendo uma referência, e isso me fez pensar, poxa vida, eu tenho a possibilidade de estudar, eu tenho a possibilidade de ter contato com muitos profissionais, com muitas outras mães que ao tempo eu fui conhecendo histórias lindas de vida, de luta, histórias de superação, de momentos super difíceis, e eu falei assim, poxa vida, eu estou tendo essa possibilidade de contato com tanta gente, como não transformar isso em uma coisa maior? E aí, o Te Amigos saiu do WhatsApp, se tornou esse grupo que eu lidero hoje, essa, é o que eu falo, essa empresa que eu quero que se torne uma multinacional e que domine o mundo, e promover evento, e promover evento no sentido de tentar trazer conhecimento para todo mundo, porque apesar da gente ter ali o digital, que parece muito simples, mas o digital também te abre portas para coisas boas e coisas ruins, e tem muita gente que não tem como saber, poxa, mas será que isso é sério mesmo, ou estão querendo me enganar? Então, a gente usa o Te Amigos justamente como esse filtro de quem realmente é bom, quem é realmente cientificamente comprovado, quem realmente está falando uma coisa que vai ser positiva para aquela mãe, ou para aquele profissional, ou para aquela pessoa que está interessada em saber mais, e aí a partir disso, a gente começou a fomentar pequenos eventos, isso começou no ano passado com a primeira jornada, esse ano a gente já fez agora esse final de semana o evento voltado mais para a educação, a gente teve um monte de professor, tinham famílias, tinham, mas a gente vê justamente isso, o como, a gente ainda é muito carente de informação, muito carente, então quando a gente faz um evento desse, você vê que tem cada vez mais pessoas interessadas em querer saber mais, é o que nos move para continuar fazendo, para continuar indo atrás de pessoas que queiram vir aqui dividir o seu conhecimento, porque na hora que você tem mais conhecimento, o coração vai ficando um pouquinho mais calmo, porque você consegue entender o que está acontecendo com o seu filho e talvez manejar, saber como responder a ele, porque o grande desafio é esse, quando a gente é mãe e o nenê chora a primeira vez, você fala, meu Deus, e agora? Agora é o que? É fome, é frio, é sono, é fraco, e aí a gente vai aprendendo, né? E é a mesma coisa, então assim, o mundo do autismo te traz um monte de informação, um monte de terminologia técnica, que tem um monte de mãe que fala assim, gente do céu, eu não consigo nem entender por onde eu começo, e aí a gente vem justamente, a ideia, a missão do Ter Amigos é trazer essa informação de uma forma mais leve, talvez tentar simplificar questões técnicas, e ir conectando cada vez mais mães, mães com profissionais, profissionais com outros profissionais, para ir ampliando essa rede. É importante, é a informação, né, educação, assim, nessa base, que a gente vai conseguir, falando mais sobre o assunto também, vai conseguir sair desse preconceito que muitas vezes ainda existe, essa ignorância, né, justamente falta de informação. Bom, é isso, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje, mas fique com a gente que voltamos já já. Damos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje estamos falando sobre mães atípicas, eu estou recebendo a psicóloga Andressa Levick, e também a fundadora do grupo Ter Amigos, a Camila Calauri. Para a gente dar sequência, então, nesse segundo bloco, gostaria de exibir um VT de uma mãe que ela mandou um depoimento para a gente, a Silvana. Ela também tem um filho autista, e olha só o que ela falou para a gente. Olá, eu me chamo Silvana, eu sou a mãe da Jennifer de oito anos e do Jonathan de quatro anos, e ele é autista. Eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência e como está sendo. então, desde sempre, desde o nascimento dos meus filhos, eu sempre acompanhei os marcos do desenvolvimento através da caderneta de vacinação. Aqui tem vários marcos do desenvolvimento, e tem aqui o quando é o esperado que isso aconteça. E aí, quando foi a vez da minha filha, tudo acontecia conforme o planejado, o previsto, até um pouco precoce, ela sempre foi muito precoce. E quando chegou na vez do Jonathan, tudo que era desenvolvimento motor, tudo eu conseguia marcar com o P de presente. E tudo que era desenvolvimento social, eu marcava com o A de ausente. Então, já desde os dois meses, eu já percebi que ele já tinha alguns sinais. O primeiro é que quando ele mamava, ele não trocava olhares comigo. mesmo que eu chamasse atenção, brincasse, fizesse o que fosse, ele não queria trocar olhar comigo. Então, eu já achei isso muito estranho, porque a minha filha sempre trocou olhares comigo. E sempre sorria, e era um momento muito feliz para ela mamar. Depois, ele, com quatro, cinco meses, que é quando o bebê já responde ao nome, ele não respondia o nome dele. Não importa em que situação eu chamasse o nome dele, ele nunca respondeu ao nome dele, nem virou a cabeça. Ele também era uma criança muito calma, no caso dele, ele muito calmo, não chorava por nada, não dava trabalho para nada, comia tudo que tinha para comer. Ele também, depois de mais alguns meses, começou a gritar muito. Ele, quando queria se expressar de alguma forma, alguma emoção muito forte, ele gritava, tanto que a gente chamava ele de bebê a pito, porque era um som bem agudo que ele emitia. E aí, isso já foi caindo assim, aquele medo, aquela preocupação, e aí eu fui para a internet, e a internet é um mar de informações, e quando você procura sobre desenvolvimento, atraso no desenvolvimento, uma das primeiras coisas que aparece é autismo, é TDAH, então eu vi vários vídeos, vi vários profissionais falando da área, e quando eu vi aqueles vídeos sobre sinais do autismo, eu vi aqui de 12 sinais ele tinha 10, de 20 sinais ele tinha 18. Então, ele sempre teve a maior parte dos sinais. E aí, eu contava para o meu marido a minha preocupação, eu acho que ele tem autismo, aí ele, não, é atraso no desenvolvimento, vamos esperar, vamos dar o tempo dele, então quando ele completou dois anos e ele não falava absolutamente nada, nós levamos ele no neurologista, e aí essa neurologista encaminhou ele para os profissionais, nós levamos para o neurologista novamente, e ela fez o laudo de autismo e grau leve. E eu como mãe, meu esposo como pai, a gente vê que ele na verdade é moderado, porque ele precisa de muita ajuda, muito acompanhamento, ele não responde só com uma simples orientação. Então, assim, foi um choque, todo pai de autista, mãe de autista sofre um luto quando pega o laudo do diagnóstico, a gente sofre, a gente fica com aquela, toda aquela expectativa que a gente tinha para aquele filho, ela morre naquele momento. então, é um luto que a gente passa e para cada pessoa é diferente. Então, para mim, eu já vinha desde os um mês, dois meses, três meses, sofrendo um pouquinho de cada vez esse luto. E aí, depois de um tempo, me acostumei e eu sempre quis saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que procurar, o que eu preciso fazer para o meu filho se desenvolver. eu sempre foquei nisso, no desenvolvimento do meu filho. Então, a gente levou nas clínicas, para os profissionais, a gente faz tudo o que precisa fazer para que ele possa se desenvolver e ele tem se desenvolvido bem, graças a Deus. Tá aí, então, uma coisa que a gente até falava antes, que ela bem pontuou, a questão de espera, não é isso, mesmo ainda tem, muitas pessoas relutam, os pais, muitas vezes, mas será que é mesmo? Às vezes, a gente não quer ouvir, a gente não quer ouvir isso e vai postergando, mas faz toda a diferença, descoberta, precoce. Faz toda a diferença, se a gente for levar até para o lado que é comprovadamente da ciência dentro da medicina, a gente sabe que quanto mais precoce a intervenção, melhora a neuroplasticidade cerebral e melhora o desenvolvimento da criança. Então, todos os grandes neuropediatras, neuropsicólogos, hoje falam que quanto mais precoce, melhor, mais precoce, mais intenso, mas sempre de forma adequada, porque muitas vezes você buscar um profissional que realmente não é adequado, não tem uma boa formação, ao invés de uma melhora, você pode até trazer uma piora para a sua criança. E aí, eu acho que isso é o grande desafio dos pais hoje, a gente tem uma falta muito grande desses bons profissionais e os bons profissionais hoje já estão entupidos de crianças e quase não conseguem atender mais crianças, então, é o que eu falo, eu falo, acho que hoje é um campo super fértil para quem realmente quiser estudar, quiser ir atrás, vai ter um mercado de trabalho enorme, como a gente falou, o número de autistas só tem aumentado, então, se você se interessar, eu brinco, além de você ter um trabalho garantido, porque a gente tem uma demanda muito grande para esse mercado, você vai aprender justamente a se realizar com essas pequenas conquistas, que é uma delícia você estar com um autista ou com uma família e você ver aquele pequeno, pode parecer um pequeno ganho, mas ali, para aquela criança, foi uma super vitória e você ter essa mudança de você ver, eu brinco que meu filho dentro da clínica que ele vai, eles têm um grupinho de amigos, que eles têm a interação entre os autistas, toda sexta-feira eles têm a sexta-feira da balada deles, todo adolescente quer ter a sua balada de sexta-feira e ele tem a balada com os amigos dele e um dos amigos, o Léo, era um menino que ele é uma graça, mas ele não é muito de contato e o meu filho é o oposto, o meu filho ele é um grude e olha quanto ganho, ele chegava e ele abraçava e agarrava o Léo e o Léo assim, meu Deus, eu não quero, e a gente podia falar assim, meu Deus, vai acontecer um problema, o menino vai ter um... Não, automaticamente na primeira vez o Léo já entendeu, falou assim, ele gosta de abraçar, eu não gosto que me abrace, mas eu vou aguentar aqui um pouco, ele mesmo na hora falou assim, até 10 Henrique, e o meu filho mesmo teve lá, o Léo não gosta muito de abraçar, então deixa eu contar até 10, e aí nasceu uma relação entre eles natural, então são esses pequenos ganhos que é maravilhoso, então assim, um ensinou uma coisa para o outro, eles estão tendo uma vida social quase que plena, óbvio, não é plena, porque eles ainda não podem fazer isso sozinhos, mas um dia a gente chega lá, mas é isso que a gente quer, a gente quer proporcionar para todo autista uma independência, uma autonomia dentro do que ele vai conseguir, então a gente pode falar aqui de escola, eu quero que meu filho hoje tem 11 anos, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, porque além do autismo, ele tem uma deficiência intelectual, ele tem uma epilepsia, que na grande maioria dos autistas, o autismo ele não vem desacompanhado, pelo contrário, o autismo ele vem acompanhado de inúmeras comorbidades, o que torna mais desafiador ainda essa vida dessa mãe, muitas vezes com uma seletividade alimentar, muitas vezes com outras comorbidades, então é mais um desafio, mas assim, o que eu quero para esse meu filho na escola, o que eu quero para o meu filho para a vida dele, então a gente estava até falando aqui, quais que são os seus planos, primeira coisa que o autismo trouxe na minha vida, foi justamente entender que aquele plano que a gente tem quando o filho nasce, eu quero que meu filho seja médico como eu, esquece, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que ele seja independente, mas ele vai ser independente, ele vai saber se trocar com quantos anos? Não importa, eu vou continuar todo dia dando o meu melhor para tentar fazer com que ele consiga se trocar, com 11 anos ele se troca sozinho, hoje ele se troca mais ou menos, né, ah, devia estar fazendo isso desde os três, não importa, o importante é que a gente continue a entender, fazer um plano de qual que é o objetivo da família, qual que é a prioridade da família, e ir trabalhando todo dia um pouquinho, fazendo o seu melhor naquele dia, às vezes o melhor naquele dia daquela família é chegar em casa, tomar um banho, relaxar e dormir, porque a mãe trabalhou muito, ou o pai trabalhou muito, e aquele dia foi o possível, né, mas assim, é lembrar que todo dia a gente pode fazer um pouquinho, mas a gente tem que tirar aqueles sonhos enormes, cheios de coisa, e talvez focar em sonhos mais simples, mais possíveis, mais concretos, eu quero que meu filho saiba ler, eu quero que ele saiba ler, sei lá, Luiz de Camões, filosofia, não, porque requer uma interpretação de texto, eu quero muita coisa, mas poxa, se ele souber ler uma receita para ele poder fazer uma comida sozinho em casa, né, por que que isso já não vai me trazer felicidade? Então eu acho que é mudar esse ponto de vista do que realmente é importante para aquela criança, ah, é importante ele passar no vestibular, é importante ele fazer ENEM, é importante ele estudar numa escola bilingue, é importante ele passar na USP, será? Será que para esse meu filho é isso que vai ser importante? Ou será que eu tenho que ter um outro olhar do que que é importante para a vida desse indivíduo? Então é isso que eu falo muito, lógico, tem autistas, né, e que são antigamente chamado de Asperger, né, que são os de alto funcionamento, que vão ser profissionais excelentes, que vão ser super capacitados aqui no Ita a gente tem vários autistas, na Embraer a gente tem engenheiros autistas, em várias outras empresas, em vários outros lugares, e o autismo tem que estar em todos os lugares, no lugar que ele conseguir chegar, mas talvez a gente enquanto mãe tem que começar a mudar essa perspectiva. E Andressa, quando a gente fala das mães atípicas principalmente, você ser mãe automaticamente já vem a cobrança, né, e como essa mãe, ela olhar pra ela, cuidar da autoestima, porque além, porque tem essa cobrança, né, se ela faz alguma coisa, fora, mas cadê o seu filho, tudo mais, e é uma situação ainda mais complicada nesse sentido, né, e muitas vezes as pessoas também não olham pra essas mães, né, e aí como que fica o emocional, a autoestima, a autoconfiança, como trabalhar isso? Exatamente, é importante isso que você falou, né, eu até tava ouvindo a Camila e pensando, assim, que esse jeito de olhar a vida, né, essa mudança de perspectiva é importante até pro gerenciamento do estresse, porque se você tem uma expectativa irreal, aquilo, você vai se frustrar muito mais, e essa é uma das, esse é um dos grandes problemas, né, da mãe atípica, esse excesso de frustração, então assim, eu queria que ele andasse, mas ele não anda, e esses pequenos dificuldades vão trazendo muita frustração, então essa mãe, ela precisa estar atenta, como a Silvana falou, né, no VT, ela disse assim, ah, eu foco pra que o desenvolvimento do meu filho seja o melhor possível, né, e é importante que a gente cuide de quem cuida, né, então essa rede de apoio, e a gente ter um olhar, como a Camila falou, dos profissionais, né, esses profissionais precisam estar atentos à família como um todo, porque toda essa família precisa de um apoio, então quando eu faço um laudo, né, como neuropsicóloga, eu dou um laudo, eu faço toda a orientação, pra família, pra tudo que aquela criança precisa, mas também pra tudo que aqueles pais precisam, então assim, você tem suporte, você faz sua terapia, né, vocês se cuidam, vocês fazem atividade física, o que que vocês fazem por vocês, vocês têm momentos de casal, porque não é só, né, o casal típico que precisa, todo casal precisa, então quem vai ficar com as crianças quando vocês quiserem sair, né, porque, vai ser um ou outro o maior apoio, né, quer queira, quer não, se a gente tá falando de um casal que tem, não de mães solos, que também é outra questão, né, mas, o que a gente tem que pensar, assim, o suporte é quem tá dentro de casa, então essas pessoas precisam de apoio, então essa é a orientação, né, sempre buscar esse momento de você se cuidar, né, sempre estar cuidando de quem cuida, fazer alguma coisa que você goste, ter momentos de lazer, ter momentos sozinhas, se isso é importante pra você, né, mesmo que, assim, a sociedade vai julgar, vai, porque a sociedade julga tudo que a gente faz, se a gente faz o melhor tá errado, porque você não tá cuidando de você, você faz o melhor, de todo jeito você vai se julgar, então é não se preocupar com o olhar do outro, e assim olhar pra dentro de você, pras perspectivas do seu filho, o que que essa criança é capaz, e olhar pro que você enquanto família pode proporcionar pra ela, né, eu sempre falo, família, sentem, observem tudo aquilo que ela tem de necessidade, e vejam o que que vocês podem fazer, né, vamos priorizar, e vamos pensar no que que a família dá conta de fazer por essa criança, porque não adianta eu querer imporar, você vai fazer 5 dias, 40 horas, como a gente estava falando de terapia, e aí, e a família sucumbe, né, porque não dá conta, a expectativa tá onde, então a gente precisa cuidar disso também. É isso, muito bacana. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, mas não saiam daí, que o Diálogos volta rapidinho. Estamos de volta com o Diálogo da Cidade, hoje estamos falando sobre as mães atípicas, vou voltar para Andressa novamente, Andressa, quando tem o diagnóstico, muitas mães, infelizmente, acabam ficando sozinhas, solos, muitos pais, muitos companheiros, acabam abandonando, e isso, é claro, dificulta na questão da criação, e também para essa mãe, porque ela vive muitas vezes em função daquilo, como que ela vai trabalhar, dependendo ainda mais da, de como a família é, tem um social, tem uma condição financeira, isso fica ainda mais complicado, porque ela se anula, acaba se anulando e vivendo para aquela criança. Exatamente, eu tenho o exemplo de uma mãe que eu conheço, ela inclusive é professora, e a gente vê assim, o quanto aquela mulher, ela abriu mão da vida dela para estar com os filhos, ela tem uma menina mais velha e um menino com diagnóstico de autismo, e ela assim, se desdobra em 10 mil, além de trabalhar, e ela tem apoio de quem? De outra mãe, a mãe dela, né? Então, normalmente, é isso que a mulher consegue encontrar, o apoio da sua mãe, da sua família, depois, e quando a família aceita, né? Porque também existe uma grande negação da família de origem, Dos tios, avós, assim, às vezes acontece, mas normalmente essa mulher busca os pais, tanto que os avós são os grandes apoiadores dessa mãe, mas a gente entende que assim, é muito comum realmente que os pais abandonem, até porque os pais, eles negam mais, eles têm mais resistência em buscar ajuda, e quando eles buscam ajuda, eles têm mais resistência em acreditar, às vezes, até do que está escrito no laudo, e esse luto vivido, essa depressão, essa doença mental que acarreta toda a família, ela acaba fazendo com que o casamento se desgaste muito, então, muitas relações, muitos pais não aceitam, culpam a própria mulher, ou até se culpam e aí não sabem lidar com isso e acabam, exatamente, acabam deixando, então, é muito comum realmente, assim, já é uma prática, infelizmente, de muitos homens, quando a gente tem uma criança atípica na família, isso acaba ficando pior ainda, porque aí, como que essa mãe vai dar conta, de fazer tudo que a criança precisa, ainda trabalhar e ainda viver, isso fica realmente em último lugar, então, a gente precisa realmente de ter uma rede de apoio aqui, uma estrutura na cidade, que tem que essa mãe possa se apoiar. Camila, você que tem contato com muitas mães também, isso é muito importante, porque é uma conta que não fecha, muitas vezes, ah, mas eu preciso trabalhar, só que eu também não tenho ninguém muitas vezes para deixar o meu filho, minha filha, o pai abandonou, assim, tem que saber lidar isso, mas é uma conta complicada ali. Eu acho que, voltando, é mais um desafio e aí muita mãe acaba o quê? Dependendo daquele momento que a criança está na escola, para poder fazer alguma coisa, às vezes vira um microempreendedor, porque é o que tem, vou trabalhar em uma empresa, num CLT oito horas, não tem como, é impossível, por mais que hoje existam leis que diminua a carga de trabalho para concursado, do Estado, existem algumas leis que respaldam, existem as leis dos benefícios, do BCP Loas, mas assim, mesmo para você conseguir fazer com que essas leis sejam aplicadas, é mais uma luta, é mais uma briga, então acaba que fica muito naquela coisa da ajuda do vô e da avó, da ajuda de uma outra mãe de autista, que aí assim, olha, eu trabalho de manhã e fico com o seu autista, à tarde eu trabalho e você fica com o meu autista, então acontece muito isso, de aquelas crechezinhas de bairro, sabe, aquela tiazinha mais velha que abre a casa dela para receber algumas crianças, e é a famosa rede de apoio que a gente fala, então assim, não tem jeito, se a gente for depender do que existe hoje de políticas públicas e de serviços públicos voltados para o autismo, eu brinco, já falei isso mais de uma vez aqui na Câmara de São José, São José se vangloria de ser a cidade inteligente, a cidade da tecnologia, mas eu brinco, eu falo assim, eu assisti um ter vergonha, porque para você ser tão tecnológico, você tem que ser inclusivo, e São José ainda não é inclusivo, não existe uma cidade no Brasil que seja modelo de inclusão, então eu ainda levo, e foi uma das mensagens que o grupo Ter Amigos levou ao prefeito de tentar mudar essa visão, e transformar a cidade de São José como um exemplo de inclusão, um passo, um pequeno passo, um engatinhar foi dado, que existe uma frente parlamentar do autismo dentro da Câmara, ah, é alguma coisa, gente, é um engatinhar, mas já é muito diferente de muitas outras cidades que nem isso tem, a gente tem a rede integrada de apoio, o RIA, que teoricamente, como que funciona? Qualquer mãe que tem uma criança autista, que dê entrada com alguma necessidade, seja via escola, via esporte, ou via saúde, o RIA se conecta, que são todas as secretarias, secretaria de esporte, secretaria de mobilidade, secretaria de serviço social, secretaria de educação, e secretaria de saúde, eles têm um representante dentro do RIA, e automaticamente essa necessidade vai ser vista por essa equipe. É logo dado uma solução à necessidade? Não, não é. A gente sabe que está anos luz disso acontecer. Mas pelo menos, assim, já começa a haver um movimento de entender que o autismo não é uma questão de saúde, não é uma questão de educação, não é uma questão, e sim, é uma questão de todos os aspectos da sociedade. Então, assim, precisa ter esse olhar de todos os aspectos. Então, hoje, aqui em São José, como que funcionavam os atendimentos? A criança com uma suspeita passava na UBS, o pediatra encaminhava para o CAPS infantil, que é o serviço especializado, e ali tem um neuropediatra e um psiquiatra. Para vocês terem uma ideia, uma cidade como São José dos Campos, que tem quase 800 mil habitantes, a gente tem um neuropediatra e um psiquiatra infantil. Dá para atender todo mundo? Acho que não. Isso é bem simples, essa matemática, a gente nem precisa fazer conta aqui. E aí, dali, esse profissional indicava a intervenção, seja fono, seja TO. Hoje, a gente não tem fono na rede disponível. Acabou de ser feito um concurso, os quatro que tinham passado foram chamados e não assumiram o caso. Então, assim, a prefeitura está atrás de mais fonos que queiram começar a atender e não tem profissional que queira assumir. Vamos entrar na discussão aqui, ah, é por causa do salário, é por causa da carga horária, não sei, mas não tem esse profissional disponibilizado. Então, a prefeitura tem vários parceiros, serviços, ONGs, clínicas, que são parceiras da prefeitura. Tem a Bentivy, tem a PAI, tem a ASEM, existem nove parceiros que fazem atendimento de todas as crianças com necessidades especiais, não só dos autistas. Tudo pelo viés do serviço social. Está vendo? Não é pelo viés da saúde, sempre foi pelo viés do serviço social. Para dar disponibilidade de uma mãe, de um pai, de repente, poder trabalhar, nem que seja duas vezes na semana. Então, assim, o Gaia também estava nesse encontro de projetos, tudo via serviço social. Aí, pela primeira vez, depois de muito trabalho da Sara, que é a presidente do Gaia, eles tiveram muita boa vontade com relação à parte pública, de disponibilizar o terreno, da parte privada de várias pessoas que fizeram doações e construíram o prédio do Gaia ali no Urbanova, que foi inaugurado com o olhar para a saúde. Então, ali foi feito um novo contrato contrato com a prefeitura via saúde para atender 150 crianças de 0 a 6 anos. Ah, 150 é pouco? Putz, é muito pouco. Mas, a gente tem que entender também que tudo depende, é igual o desenvolvimento da criança, depende do engatinhar, não dá para já abrir o Gaia para 2 mil crianças. Precisa começar, precisa ver se está funcionando, precisa capacitar profissional, porque o Gaia também, o Gaia também, ele, desde o começo da construção, ele vem conversando com a prefeitura para fazer esse acordo e desde então ele vem buscando profissional interessado. Então, não foi de uma semana para cá que ele buscou profissional, tem mais de um ano que o Gaia está atrás de profissional, tentando capacitar profissional para poder fazer esse atendimento. Então, volta, a gente não consegue atender todo mundo por isso. mas começou esse olhar de agora tem esse atendimento para essas 150 crianças e assim vai indo. Mais clínicas com relação a convênios e a particular tem sido abertas na cidade, mas ainda é um grão de areia numa praia enorme. Então, assim, é uma formiguinha. Mas a gente tem que bater palma para todas essas formiguinhas e tentar estimular mais e mais pessoas a quererem fazer algum movimento em favor do autismo, seja ele no atendimento na intervenção da área clínica, na área médica, psicóloga, teófono, fisioterapeuta, psicomotricista e inclusive na escola, que é outra vertente que a prefeitura também já teve esse olhar. Fez um contrato com uma prestação de serviço de terceiros que está disponibilizando o ajudante terapêutico na sala. Esse é até um nome que vai merecer várias discussões. Não são todas as crianças que têm, não são todos que são capacitados, ainda está muito aquém do que é o necessário, mas já tem esse primeiro olhar de que a criança precisa, a criança tem direito, então vamos atrás. Então é o que eu falo, a gente tem que ter esse olhar também de parceria com o serviço público, de estar aquém do que eu preciso, estar aquém, mas já foi um primeiro passo. Então vamos trazer outras alternativas, vamos tentar trazer outras soluções para a gente cada dia ir ganhando mais um espacinho e melhorando essa inclusão de todas as crianças em todos esses ambientes da sociedade, que é o que eles merecem. E aí falando de assuntos como esse, é uma forma de que a gente consiga mudar essa situação, essa realidade. A gente já está se encaminhando para os minutos finais do programa, mas eu queria perguntar para vocês duas, começar com a Andressa, que recado, que mensagem que você diria para essas mães, em meio a tanta dificuldade, no dia a dia mesmo, muitos obstáculos, mas que ela consiga, de repente se olhar, olhar para ela, não, eu preciso cuidar de mim também, eu mereço não se culpar, porque ainda tem muito isso, com o julgamento das pessoas, isso fica ainda mais cruel, mas tem isso da mãe se culpar também, que mensagem que você deixaria para essas mães? Eu acho que não se cobrar tanto, porque a gente vive numa sociedade que a gente é pura cobrança, então a gente já tem que lidar com todas as cobranças, todas as demandas que a gente tem, então vamos tentar não se cobrar tanto, mas assim, pense que você é o melhor para o seu filho, você sempre vai ser a melhor mãe que ele poderia ter, e você é incrível por tudo que você faz, então, ah, mas não é suficiente, mas eu poderia estar fazendo mais, mas eu poderia ser melhor, eu até falei com essa mãe que eu elogiei, ela falou, nossa, você é incrível, não, mas eu não faço nada, eu falei, nossa, você não sabe o quanto você está fazendo, você não tem ideia do quanto você está fazendo, mas para que você seja essa mãe incrível, é importante que você olhe para você e cuide de você, então, você, a sua saúde mental, seu filho só vai estar bem se você cuidar da sua saúde mental, uma mãe bem cuidada, uma mãe feliz, uma mãe calma, uma mãe tranquila, é uma mãe melhor, então, você só vai estar bem se você cuidar de você para você poder cuidar dele, então, a primeira coisa é isso, cuide de quem cuide. Camila, você que vive na pele isso, é assim, toda mãe, a gente costuma falar, toda mãe faz tudo pelo seu filho, ama o seu filho, mas às vezes a gente quer um tempo para a gente, também, poxa, eu quero cuidar de mim, sem julgamento, que mensagem que você deixaria para essas mães também, assim, para que elas se olhem também, poxa, às vezes, nesse momento, eu quero ficar sozinha, não se culpe, é um direito meu também. Eu acho que é isso, faz parte de você entregar o que você tem de melhor para o seu filho, você entregar o melhor para você também, entender justamente isso, que você tem o seu momento, você tem, a gente tem que entender que toda mulher, ela é fragmentada, ela tem que ser primeiro ela, então, eu sou primeiro a Camila, depois eu sou a esposa do Rafael, aí eu sou a mãe do Henrique, do Miguel, igualmente, eu tenho dois, eu sou a mãe do Henrique e do Miguel, o Henrique requer muito mais atenção, mas eu sou a mãe dos dois igualmente, depois eu sou a profissional, eu sou a dona de casa, eu sou a que gosta de assistir futebol do filho, então assim, nós somos super fragmentados, e a gente precisa ter um tempo para cada uma dessas funções, e isso não me faz pior, ah, hoje eu gastei mais tempo só comigo, ótimo, então amanhã você vai, e você vai buscando esse equilíbrio na sua vida, você tem que passar por todas essas fases, por todos esses momentos, então assim, tenha o seu tempo, tenha o tempo com a sua família, tenha o tempo com o seu filho, tenha o seu tempo de ficar fora de contato com todo mundo, tenha o seu tempo de filha, né, tenha o seu tempo de amiga, então, se dê esse direito que você com certeza vai ser uma mãe muito melhor, muito mais eficiente, e você vai ser uma mulher com todos esses outros papéis muito melhor, se você não se cobrar tanto em cumpri-los. Bacana, e que a sociedade, né, leve os olhos para essas questões que a gente só falando, que dê também mais estrutura para que essas mães também consigam se planejar, seja trabalhar de uma forma, né, um horário um pouco melhor e tudo mais, dê ferramentas para que essa mãe consiga, né, viver no seu social, cuidar do seu filho de uma forma adequada, né, que a sociedade enxergue isso, cada vez mais a gente tem essas condições. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Imagina, obrigada. Foi um prazer. E é isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas vocês podem assistir a este programa na íntegra e todos os outros programas da TV Câmara de São José dos Campos pelo youtube.com barra câmara SJC, também pelo nosso canal aberto, o 12.3, o 7 da NET e também o 9 da Vivo, ou seja, não tem desculpa para não assistir a programação, tem muitas opções por aí. A gente fica por aqui mais semana que vem, tô de volta. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto